Salve Otakus, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu trouxe os melhores memes de Kimetsu no Yaba para vocês irem e se divertirem. Então já deixe seu like, pegue sua pipoca e bora pro vídeo. Como eu me imagino no mundo dos animes? Como realmente eu seria? É uma bela espada. Tu é gay mano? Cavalheiros, a próxima missão será uma missão suicida? Se caga de medo. Bem, eu tive uma boa vida. Que maneiro, quem eu tenho que se inspirar? É só dar a ordem senhor. Finalmente. Quando eu jogo a colher no lixo e a embalagem na pia. Viajante do tempo, derruba uma lanterna ao voltar do passado. Surge uma nova linha do tempo. É agora, hora de um segredo de Taisho. Seios são como o sol. Você pode olhar por mais tempo, se estiver usando óculos escuros. Tá aí a dica pra todos os gado. Tô indo lá, Jiraiya sensei. Desce o cacete nos ondes por mim. O moleque carrega a irmã Loli numa caixa. Na minha época, ia tudo pro porão. Leia em voz alta. Quero lixo, pá. Molho de tomate. Saco, pá. Mano de ideia do Inosuke, cara. Eu com argumentos muito bem elaborados. Erros gramaticais. Você foi visitado pela Nezuko da Mantinha. Sua cama será sempre quentinha. Mas só se você digitar, obrigado Nezuko da Mantinha. Obrigado, Nezuko da Mantinha. E se você também quer que sua cama fique quentinha, escreva Nezuko da Mantinha aqui nos comentários. Ups, quase pisei numa obra-prima. Eu falando mal do meu irmão. Alguém fala mal dele. Ninguém é perfeito. Tanjiro. Javalis invadem mercado. Quebram garrafas e tomam conhaque. Esse rolê foi irado. Meu amigo de 18 anos. Eu, garota de 13. É uma criança, meu. Respiração do Cat. Sétima forma. Kimetsu no Yaiba. Resumindo em poucas imagens. Ai, o Tangerino esquece a caixa aberta. Nezuko-chan. Eu, depois de ter enviado uma atividade à noite e quando acordo olho pro celular, tenho outra atividade para fazer. Professor filho da mãe. Não olho para ela, jovem. Esse tipo de mulher não merece seu tempo. A beleza dela é temporária. Mas a guerra contra os Onis será eterna. Literalmente qualquer Oni preste de morrer. Ah, como minha vida foi triste. Tanjiro depois de cortar a cabeça dele. Inosuke tentando entender que quando o vilão é mais forte que ele, ele tem que fugir e não ir pra cima dele com tudo. Qual o nome do protagonista de Kimetsu no Yaiba? Kamaboku Kompashiro. Então por que você deixou o exame limpo? Não sei escrever. Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer. Anime do Michael Jackson. Respiração do gado, décima forma. Até o jeito que ela me bate é especial. Mano, Zenitsu é muito gado, cara. Você não é gay? Não, não sou. Da onde você tirou isso? Esse corpo, essa pele, esse cabelo. Você é cheiroso, todo estiloso. O seu pé é bonitinho. Sabe o que isso significa? Que eu não sou um porco. Não, você não morreu. Então por que eu estou vendo um anjo? Ah, bobo. Psiquiatra. A Renobu não pode te machucar. Ela não existe. A Renobu. Mano, eu vou ter pesadelo essa noite. Antes de Jojo. Depois de Jojo. Temos que ou ir na velocidade certa. Ou chegar na cabeça dela de várias direções. Então ele é. Eu querendo comprar uma PC no AliExpress. Taxa. Preço. Medo de barrarem. Eu gosto das personalidades deles. Porque basicamente eles vão disso pra isso em menos de segundos. Gompai Shiro é Tanjiro. Apresentando o trio de Demon Slayers mais amados. O Chorão. Eu vou morrer dessa vez. Com certeza eu vou morrer. O Sensato. Parem com esta merda. Temos que ir logo para o norte. E o Demente. Ei Tanjiro. Olha o que eu consigo fazer. Finalmente eu sou o impostor. Inosuke. Seu áudio tá ligado. Suspeito do Zenitsu. Mas o Inosuke. Ele acabou de falar que. Oxi. Espero que você morra. Dane-se. Você vota no Zenitsu. Aí galera. Falam que o Zenitsu é chato com as mulheres. Mas e o Tanjiro que tomou o CD de sede. Sayonara no meio da cara. E continuou perturbando o Akano. Eu já falei. Sayonara. O teste de ambular faca. A saída é logo ali. Eu poderia arrancar os seus olhos. Ou cortar sua barriga. Para arrancar os seus órgãos. Ela é muito gente boa. Por que você está encarando meu rosto desse jeito? Hein? Não tem problema nenhum com seu rosto. É um tanto pequeno. Clarinho. E acho perfeitinho assim. Eu vou te matar seu safado. Vem pro pau. Moça tão graciosa. Quantas pessoas você já matou? Cinco. É mesmo? Vou pegar essa otária no pulo. Mas é agora. Poder do porco. Calma, calma. Eu não sou um Oni. Eu não sou um Oni. Quando todos os outros espadachins sabem vários golpes de espada diferentes. Mas você só sabe um. Bando de burguês safado. Psicólogo. Você não pode sentir dor em uma imagem. Eu. Otaku. Eu gostaria de ter uma loli. Eu. O que tu falou, doido? Tanjiro. Solta minha irmã. Rui. Nossa irmã. Zenitsu durante a luta do Kaigaku. Você quer ter um tempo ruim? Radar é inventado em 1935. Pessoas em 1934. Ara Ara Tanjiro-kun. Pilares. Como você pretende vencer o Muzan? Tanjiro. Pelo meu histórico de carregador de carvão. Animal com a letra T. Hum. Tomioka. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se gostaram. Deixe o seu like. Se inscreve. Porque esse tipo de vídeo. Dá muito trabalho para fazer. E se você quer receber um salve no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu. E mande uma print comprovando. Lá no nosso grupo do Discord. Então já deixe o seu like. Se inscreve. E até o próximo vídeo.